O meu amor é importante, enquanto tem que ser rosto A lua de irmã te virá Eu luto a mão da mocinha, tem que ter a chama da piqueira Mas o sonho vai rolar Eu luto a mão da mocinha, tem que ter a chama da piqueira Vem ser meu pai, lança comigo essa canção Que tá entrei no meu coração Me senta ao teu lado agora, um beijo, a hora de te abraçar Espalha com a minha emoção, vem tocar meu corpo com a minha mão Deixa-me comigo descer, convidar um beijo nesse São João Deixa-me ouvir um desejo, convidar um beijo nesse São João Pula, pula essa piqueira, vem demorar Canta boa essa piqueira, vem ser meu pai Dança comigo, dança canção Eu quero ver Que porque minha cabeça não sabe o coração Doida inteira, ó no que ele sangue Eu quero ver Que porque minha cabeça não sabe o coração Doida inteira, vem demorar Música Mais a gente que me agra Cada vez que eu me mostro Sendo o vento Sendo o vento Tudo pode vencer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música É a Roça Fé, menino, a cavagada de Oiticica, 4 de junho de 2023, cobertura, canal Morão, vamos lá em cidades e eventos, Oiticica, prescrição do Ceará, olha a cor, olha a cor. Oito de forró, o pé e o chão, o chão e o pó, venham nas afeiras do Brasil.